E você se lembra da maquiadora e influencer de Anápolis que zombou da vaga exclusiva para autista em estacionamento de shopping? Na polícia e nas redes sociais, ela se desculpou e definiu tudo como uma brincadeira de mau gosto. Mas agora, aproveita o fato para disparar novos ataques e se promover. Olha isso! Qual o problema do autista? Eu não tenho nenhum problema com o autista chato, é que era vaga para viado. O comentário foi postado em um grupo de amigos próximos, que teria apenas 18 pessoas, segundo a maquiadora. Mas mesmo assim, o vídeo vazou e ganhou força na internet. Larissa Rosa postou vídeos e textos pedindo desculpas pelos comentários. Gente, nossa senhora, desculpa. Mas é desculpa mesmo. Tipo, de verdade, assim. Pô, nossa, eu fiz uma piada muito ruim. Nossa, não, não é isso que eu queria, não é isso que... Ah, brincadeira, gente. É tipo, muito ruim. Péssima. Então, eu não estava pensando. Para os familiares de pessoas com autismo, essas desculpas da Larissa nas redes sociais teriam sido apenas para evitar aquele famoso cancelamento. É que, de acordo com alguns familiares, ela ainda estaria ofendendo os autistas através da sua conta no Instagram. Foi o caso da Marissa. No dia que a Larissa zombou das vagas para autistas, a Marissa mandou esse recado para ela através do direct do Instagram. Abre aspas. Garota, passando para lhe falar que você errou e pediu desculpas. Desculpa é pouco. Você precisa de ajuda médica. Você é simplesmente homofóbica, preconceituosa. Eu, como mãe de adolescente autista, tenho o maior orgulho disso. E te falo. Mas a educação que ele tem é louvável. Fecha aspas. Essas mensagens só foram respondidas no último sábado. A Marissa conta que a Larissa mandava mensagens e em seguida apagava, como vocês podem ver nos prints. E que todos esses apagados, ela teria ainda zombado dos autistas. Eu me recordo exatamente as palavras dela. Foi tudo muito rápido, porque ela foi apagando. E na outra, que tem um vídeo do Caio, né? Eu gravei o Caio lá no Passeio das Águas, no estacionamento. Claramente, ela fala que não tem culpa de eu ter um filho retardado. Por fim, olha só o que a maquiadora e influencer teria mandado para a Marissa. Abre aspas. Marissa, não preocupa comigo, não. Tem muita gente que confia. Não consegui nem almoçar hoje. Parei dois minutos para tomar um café de tão lotado que está meu salão. E obrigada pelo engajamento. Foi através dele que ganhei esse conjunto lindo de grife. Depois, dá uma olhada no preço de um conjunto da marca, só para você ter uma ideia de quanto o ódio de vocês está me rendendo. Fecha aspas. Eu acredito que ela não teve arrependimento, porque se ela tivesse arrependimento, mesmo que eu mandei mensagem para ela falando que achei feio, mesmo que se ela tivesse sentido ofendida com alguma coisa que eu falei para ela, que eu acredito que eu não fui a única pessoa, a única mãe no mundo que falou alguma coisa para ela. A Larissa foi indiciada por prática e incitação à discriminação de pessoas portadoras de deficiência e as pessoas pertencentes à comunidade LGBTQIA+, por conta do vídeo feito lá no shopping. A polícia não indiciou a mãe da maquiadora por não ter ficado comprovado que ela também participou dos comentários. Durante toda a manhã de hoje, a nossa produção tentou o contato com a influencer, com o advogado dela, mas sem sucesso, até o momento não obtivemos retorno. O espaço continua aberto. E com esse tipo de comportamento, essa influência não só zomba dessas pessoas autistas, mas também, certamente, da polícia civil que fez o inquérito contra ela. Será que ela vai zombar da justiça?